Ah, sim. Então aqui é o seu criame de porco, Tia André. A sua granjinha, a sua mini granja. Mas aqui é a caipira, né? É a caipira cruzada com o vapor. Ah, sim. Olha isso aqui. Esse daqui é o piau. É o leitor piau. Esse aí é o javali. Javali? É o javali. Ah, sim. Deixa ele vir, deixa ele tirar um. Olha o javali. Olha ali. Olha ali. Sai novo, ele é tudo que ele é paco. É bonito, né? É um cachaçinho, casalhão. E é leitor. Agora isso aqui é landaço, né? Isso aqui é cruzado. Nilo, não. É porco branco, é javali cruzado. É nilo. Nilo branco. É isso aí. Isso aqui então é seu... É o nilo branco. Nilo branco. É o nilo branco, é. Então, estou aqui mais o Tia Zé André aqui na chácara dele aqui. Você está sendo filmado. Olha aí para a câmera aí. É o nilo branco, sabe? Lá do meu primo lá. Isso aqui tudo era cheio de porco. Vai lá pegar a corda lá. Eu vou rodear. Eu vou rodear aqui. Ele é brava, mas tem que rodar a corda. Então. Vamos laçar o porquinho. Olha lá. E ali tem um... Ui, ali vocês tem ali um... Uns leitão ali. Lá tem mais. Tem mais ali. Ah, eu vou ver ali. Olha aqui. Ah, esses daqui são... Olha lá como que está aqui. Está uma beleza, viu? Mas é isso aí. Agora eu vou... Eu vou seguir ali para ver ali. Canhar um pouquinho ali. Então é isso aí, né? Estou na chácara do Tio Zé André aqui.